Esse chato é joelho para se pedir naquele pedencoço de um taco. O que é isso? Which one do I think, the mother would tell you about the CBD? É... I think we have five or four election to go there... So... Eu... 問 one, you think your nephew is the first time? É... 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 É, é... É... No... É... Eu não sei... É... E aí Eu não sei se que eu estou fazendo isso, mas eu não sei se que eu estou fazendo isso. Eu não sei se que eu estou fazendo isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.